Olá, me chamo Thaylise Mascarenhas Martins e irei apresentar o trabalho titulado A Importância da Segurança da Informação como Parte da Estratégia Organizacional no Contexto da Indústria 4.0, realizada pelos autores a seguir. Irei iniciar com uma breve introdução sobre o tema. Então, a Indústria 4.0 surgiu de uma nova evolução no mercado em que as máquinas e os sensores usados por ela executam e monitoram de forma inteligente e autônoma todo o processo produtivo industrial. Dessa forma, todos os sistemas inteligentes são interconectados com redes ou sem fio por sua própria identidade. E eles tomam suas próprias decisões, tendo então uma ausência da interface humana, o que faz com que aconteça um maior risco de ataque cibernético a essas redes e que, se ocorrerem, irão causar falhas de produção irreparáveis ou danos graves. Sendo assim, cresce, então, a importância do sistema de informação, fazendo-se necessário, então, abordar os riscos cibernéticos e identificar estratégias de segurança, buscando prevenir esses possíveis ataques à rede. A Hamad realizou um estudo sobre estratégia de segurança da informação em 2012 em que cita a falta do uso dessas estratégias ou até mesmo de conversas entre os gerentes de segurança com auto-administração, conselhos, conselhos, conselhos corporativos, gestores da empresa, sobre questões relacionadas à estratégia, o que mostra a falta de conhecimento da auto-gestão em relação à importância do tema. E demonstra, então, a necessidade de se ter uma estratégia de segurança da informação para poder levar essa temática para os CEOs, para as pessoas da auto-gestão da empresa. E demonstrando como o tema, ele é tão importante e se tornou tão importante, em 2018, o Brasil criou uma legislação específica para a proteção de dados e da privacidade dos seus cidadãos, que é a Lei Geral de Produção de Dados Pessoais, que regulam as atividades de tratamento de dados pessoais no Brasil. Então, através dessa introdução, criou-se a questão do problema, a questão da pesquisa, que é, por que então é tão importante abordar a segurança da informação como parte da estratégia organizacional no contexto da indústria 4.0? Continuando, será feita uma revisão bibliográfica. Então, começando pela segurança da informação, em que existem algumas características chaves de informações comerciais que são sigilosas e devem ser preservadas, incluindo a confiabilidade, a integridade, a disponibilidade dessas informações, para que elas possam colaborar de forma útil ao suporte das operações de negócio de uma instituição, sem oferecer nenhum risco. E, bom, sobre a importância da segurança da informação nos processos estratégicos. A segurança da informação, ela é mais que uma questão pramente técnica, podendo ser até mesmo uma questão estratégica e ilegal, pois há uma necessidade definitiva de elevar a importância da segurança da informação e integrá-la ao Programa Geral de Governança Corporativa. Pois, para o processo de segurança ser eficiente, deve ser acompanhado de perto pela autoadministração, afinal, são os mais interessados do negócio e os quais devem ditar as reais necessidades e prioridades de segurança. Afim de obter, então, a devida atenção dos altos níveis de organização, deve-se criar um modelo de gestão, que deixe claro a necessidade do acompanhamento desse processo em todos os níveis. ou seja, que leve essa gestão, o que deve ser feito, essa estratégia, para todos os níveis, para que todos os níveis trabalhem juntos nesse mesmo intuito, com esse mesmo objetivo da segurança da informação. impondo, então, a responsabilidade em termos de gerenciamento de riscos, relatórios e responsabilidade executiva ao conselho corporativo e CEO da empresa. Uma vez que, dessa forma, leva-se também, então, a responsabilidade maior para a autogestão da empresa. em relação ao método de pesquisa, foi realizada uma pesquisa bibliográfica por meio das fases propostas por Levy, realizando uma pesquisa por base de dados eletrônicas do Web of Science e Scope. Então, foi feita uma busca com as seguintes palavras-chave e, posteriormente, os artigos encontrados foram filtrados para que se obtessem os 11 artigos a seguir, que eu vou falar um pouquinho só sobre a forma com que cada um abordou a ferramenta para a proteção da segurança da informação. Então, aqui tem-se a motivação do estudo em relação à segurança da informação e aqui temos as ferramentas. Então, o primeiro estudo, ele teve a cibersegurança preventiva como ferramenta. O segundo, ele teve o foco nas características chaves do sistema e buscou ações para protegê-las. O terceiro, realizou ações através de algoritmos de criptografia leve para obter uma abordagem completa de segurança. Novamente, uma estratégia de segurança cibernética. A criação de sinergia entre as redes de tecnologia, a segurança da informação e os ambientes industriais. Neste caso, temos o uso de algumas perspectivas da estratégia da segurança do sistema de controle industrial, voltados para a responsabilidade pela segurança de dados e tecnologia, de criptografia. Melhores práticas de cibersegurança, novamente. Abordando quais tipos de problemas as empresas devem lidar contra ataques. Então, conhecendo quais seriam os possíveis problemas em relação aos ataques cibernéticos. E ilustrando como governos tomam precauções e referem essa questão em seus documentos de política na era da indústria 4.0 para servir como uma possível base. Hardware de segurança. Pesquisa sobre proteção de conhecimento. Então, como anterior, buscando conhecimento em fatos já ocorridos. Traz os desafios enfrentados na época em relação à segurança da informação. Os artigos foram mostrados em forma cronológica. Então, temos o primeiro artigo dos 11, em 2017. Então, nessa época, ele trazia os desafios enfrentados em relação à segurança da informação. Ainda apenas relatava. Não buscava ainda formas de reagir. Mas pode-se perceber que esses problemas, eles vêm já há algum tempo. E são relatados há algum tempo. Concluindo o trabalho, responde-se à pergunta, questão do estudo, da problemática. Qual a importância em trazer a informação da segurança como estratégia dentro da organização? Por quê? Ela irá contribuir com uma relação mais confiável com seus clientes, fornecedores e outros parceiros de negócio. Ela irá aumentar a competitividade da empresa. E, devido à grande importância em considerar uma abordagem como a governança de segurança da informação nas organizações, e obter uma administração executiva, incluindo gestores e CEOs ativamente envolvidos nesses esforços. o que apenas é possível, criando efetivamente uma estratégia para a segurança da informação. Então, é isso. Agradeço. E qualquer dúvida, é só entrar em contato. E assim, E aí